Passa em um caminho Deus, não me deixe andar sorrindo Deus, me passa em um caminho Deus, não me deixe andar Eu tenho um peito Deus, não me deixe andar sorrindo Agora que eu preciso me ler Preciso cruzar Eu tenho um peito Eu não posso ensinar Eu preciso me ler Eu preciso me ler Eu preciso cruzar Eu tenho um peito Eu não posso ensinar Eu faço巴 isso Eu tenho um peito Eu tenho um peito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL